Respeitamos também o minuto de silêncio em homenagem às vítimas da... Fez ótima finta, pé direito na bola, bateu para o gol, Cássio faz a defesa. Primeira descida do Claudinho, primeira... Fez um bolão para o Evangelista, bateu para o gol, soltou o Cássio, voltou para o Arturo, pé direito não é bom, a bola vai embora. O Bragantino chega, vai castigando o Cássio. 0x0 até o... Recebeu o pé direito, bateu para o gol, a bola vai embora. Chega o time do Corinthians pela primeira vez, com 18 minutos. Mas a finta trabalhou com o Evangelista, pé esquerdo, bateu para o gol, sem força. Vital no Gabriel, pé esquerdo na área, faz o cruzamento. A tentativa do Léo... Recebe o Edmar, mete bola na área, passou pela Evangelista, mais uma vez, bateu para o gol, Cássio só acompanhou a bola, vai embora. Noleu com o Ítalo, põe na área para o Claudinho, do jeito que... Dividida, bateu em cima do Edmar, voltou a bola, vai embora.